Vai de Virgínia e transforme a parede da sua casa em uma lousa. Confira as nossas dicas e explore a sua criatividade. Utilize os itens da nossa lista para começar a transformação. Delimite o local com fita crepe e proteja o chão com um plástico. Aplique duas mãos de tinta e aguarde oito horas de intervalo entre as aplicações. Acesse o nosso site e saiba mais. Virgínia. A vida no seu tom. Virgínia.